Todo mundo fazendo a sua parte, né? Agora presta atenção porque nós vamos falar sobre algumas novidades nos serviços prestados pelo Vapdivult. A partir deste mês, a emissão de carteira de identidade e a de trabalho, por exemplo, vai passar a acontecer através de agendamento, é isso mesmo. E quem conta pra gente que mudanças estão sendo implantadas é o superintendente de hoje, Iqueda. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, satisfação nós estarmos aqui pra falar de mudanças, boas, boas notícias, né? Devidas dos posicionamentos e determinações do governador Ronaldo Caiados. Ronaldo Caiado, nós já estamos aí entregando as primeiras alterações pra atender melhor o nosso cidadão nas unidades Vapdivult. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças no Vapdivult pra população entender. Agora, primeiramente, como é que é, que documentos são esses e por que dessa mudança agora de emitir esses documentos por agendamento? Bom, veja bem, o programa Vapdivult foi criado há 20 anos e de lá pra cá muito pouco foi feito pra poder mudar a sistemática desses atendimentos. Na época que ele foi criado, em 1999, é evidente que a mudança foi sintomática e mudança pra melhor. Mas pouco se fez pra poder implementar, por exemplo, tecnologias nas unidades no atendimento Vapdivult. E uma determinação do governador pra que a gente pudesse fazer, então, as alterações necessárias e, sobretudo, viabilizando o atendimento com mais qualidade ao nosso cidadão. E essas mudanças estão chegando. Nós estamos implementando um aparato tecnológico através do nosso site, que é iniciando com o agendamento pra atendimento com emissão de RG, carteira de identidade, né? Sim. A carteira de trabalho e também atendimento de seguro-desemprego. Hoje são as grandes demandas que nós temos. E nós já estamos, na verdade, pegando algo que já existe e existe bem, funciona bem. Como a emissão de passaporte, o atendimento nas unidades do INSS, por exemplo, hoje são todos agendados. E isso tem funcionado muito bem. Nós estamos trazendo essa realidade para o Vapdivult, pra que você, cidadão, quando precisar de um atendimento nas unidades, vá primeiro ao nosso site, através do vapdivult.gov.br e faça o seu agendamento. Nós teremos um atendente pronto pra te atender no horário, local e data já ajustados com esse agendamento. Agora, por exemplo, a gente falou que o agendamento pode diminuir a fila. A ideia é essa, mas, por exemplo, pra aqueles casos que a pessoa justamente precisa da agilidade, por isso que chama Vapdivult, né? Porque sempre foi a ideia pra ser rápido. Nesses casos, porque o agendamento você também conta com todas as outras pessoas, né? Digamos, é uma fila virtual o agendamento, né? A gente olha o horário que tem e se ajusta, né? E pra esses casos? Nós continuamos atendendo as questões urgentes, as demandas de urgência com relação ao RG, por exemplo. Nós temos uma unidade que será lá no portal, no cerrado, no shopping cerrado. Essa unidade estará pronta pra atender as demandas urgentes que são... Elas seguem um protocolo. Por exemplo, você precisa viajar, precisa da identidade de forma rápida. É, porque a gente viu... Inclusive, nós mostramos aqui, teve casos que agora as crianças, acho que a partir de 12 anos, tem que estar... Tinha que estar com a identidade. Teve gente que perdeu a viagem porque descobriu na hora de embarcar e correu pra tentar fazer... Acontece esse tipo de coisa, né? É, então nós temos uma unidade preparada pra atender essas demandas de urgência. E da mesma forma, as demais demandas, por exemplo, nós temos as questões que não são tão urgentes, mas que são necessárias à emissão de uma carteira de trabalho, por exemplo, de forma mais rápida. Então, isso tudo tem um protocolo que será seguido e nós queremos, na verdade, viabilizar um atendimento de qualidade ao nosso cidadão. Todas as agências estão aderindo? Todas elas vão estar trabalhando dessa forma agora com esse agendamento? Não, a gente inicia esse agendamento com Goiânia, Anápolis, Aparecida, Senador Canedo e Trindade. E começa que dia? Dia 16 começa, a gente abre o agendamento, pra que as pessoas comecem a agendar o atendimento a partir do dia 23. E a partir do dia 23, esses atendimentos pra emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho e atendimento para seguro-desemprego, essas unidades, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Anápolis, elas somente estarão atendendo aqueles atendimentos já agendados no site do VAPTVUP. E, na verdade, é só a porta de entrada pra virtualização do serviço que nós estamos trazendo, através das mudanças que nós acompanhamos aí no dia a dia, a nível nacional, da iniciativa privada, pra que o cidadão possa, de fato, ter um estado mais perto dele, naquilo que ele precisar com relação aos serviços prestados. Certo. E desde que o governador Ronaldo Caiado assumiu a pasta no caso, ele fez realmente algumas mudanças pra reestruturação do VAPTVUPT, né, foi essa colocação. Algumas unidades chegaram a ser fechadas. Qual foi a análise do governo pra realização desse fechamento, a possibilidade de reabertura em outros lugares? Como é que ficou isso? Não, eu preciso aqui esclarecer essa questão do fechamento de unidades. Porque era uma reestruturação, né, que foi colocada. Na verdade, na gestão do governador Ronaldo Caiado, nem a unidade VAPTVUPT foi fechada. Então não chegou a fechar? Não, absolutamente. Isso aí pode ter sido uma informação equivocada, né, uma informação distorcida, mas nem a unidade foi fechada. Muito pelo contrário. Como é que funcionou essa reestruturação, então? Nós estamos fazendo um trabalho de reestruturação que iniciou-se com a reforma administrativa. O programa VAPTVUPT, pra que o cidadão entenda melhor, ele é um programa de atendimento integrado. Ali nós atendemos DETRAN, IPASGO, PROCON, CEFAS e vários órgãos prontos ali pra atender o nosso cidadão. Esse atendimento integrado é o que faz com que as unidades existam. Então existia, na verdade, as unidades VAPTVUPT que só tinham um tipo de atendimento. Por exemplo, DETRAN, lá no órgão, o IPASGO lá no órgão, a JUSSEG lá no órgão, elas só atendem aquele órgão. Então elas utilizavam um padrão de atendimento VAPTVUPT, emissão de senha, triagem, orientação, próprio treinamento do servidor. Isso, a partir da reforma, essas unidades, elas passam a ter gestão diretamente do órgão. Ah, não era de fato um VAPTVUPT. É, utilizava-se o padrão de atendimento VAPTVUPT. Ah, certo. Não houve fechamento. Muito pelo contrário, o governador está empenhado na retomada da qualidade desse serviço. Inclusive, a implementação das tecnologias faz parte de um aparato que nós estamos adotando. Nós já abrimos, agora na gestão do governador Ronaldo Caiado, a unidade de Itapaci. Inauguramos também a unidade de Jardim em Gailuziânia. Muito bom. Dentre outras que virão, porque o governador entende que o Estado tem que estar mais próximo do cidadão. Por exemplo, hoje, como é que está o tempo de atendimento da pessoa ali no VAPTVUPT? Hoje nós temos um tempo médio de atendimento de aproximadamente 10 minutos em todos os órgãos. Quer dizer, alguns atendem muito rápido e outros demoram um pouco mais. Mas nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira. Os problemas existem. Um déficit pessoal muito grande em relação ao que seria necessário, porque nós tivemos contratações irregulares advindas da gestão anterior. Teve muita gente que foi demitida, no caso. Teve muita gente que saiu do VAPTVUPT nessa reestruturação. A Justiça determinou a extinção de 800 cargos que existiam para o VAPTVUPT. Muita coisa. Porque reconheceu a ilegalidade dessas contratações. E esse déficit é uma realidade que nós temos hoje. Mas para que a gente possa suprir essa demanda e com qualidade e atenção, nós estamos implementando tecnologias. Não dá hoje para poder ignorar que o cidadão tem um celular na mão, que ele faz quase tudo pelo celular. Nós estamos, na verdade, proporcionando a esse cidadão um acesso mais rápido, mais ágil e muito mais facilitado com relação aos serviços que ele buscar do Estado. Agora, superintendente, com relação à questão da prefeitura. A prefeitura saiu de alguns VAPTVUPT, saiu de todos? Como é que é essa história para a gente poder entender? A prefeitura de Goiânia criou um programa semelhante ao VAPTVUPT, inclusive baseado no programa VAPTVUPT. E é uma liberdade que todos têm, as prefeituras têm, de criar esses programas. Então, a prefeitura... Toda ideia boa acaba sendo reproduzida, copiada, né? Então, ela, entendendo a necessidade de criar um programa semelhante, acabou criando o desejo de que esse programa seja exitoso, também como é o programa VAPTVUPT, de modo que a prefeitura saiu das unidades. Ela se desligou de todas as unidades? De Goiânia, sim. De todas? Isso impacta muito pouco no número de atendimentos. Nós fazemos, em média, um milhão de atendimentos por mês. E isso, com a saída da prefeitura de Goiânia, vai ser pouco impactado. A prefeitura representa menos de 1% desses atendimentos, de um modo geral. E o que mais que a gente teve de mudança no VAPTVUPT dessa nova gestão de hoje? Além do treinamento... O que você coloca, assim, que é importante a gente deixar a população sabendo? É, nós implementamos uma sistemática de treinamento continuado, né? Hoje, o acesso dos servidores VAPTVUPT com relação a esse treinamento é muito mais facilitada, né? Estamos intensificando essa relação entre o servidor e o usuário, para que ele possa, de fato, ser atendido ao seu tempo, à sua hora, e também que nós tenhamos um servidor, né, ali satisfeito com aquilo que está sendo feito. E, da mesma forma, é uma reestruturação na parte física das unidades. Nós estamos implementando um maquinário novo, adquirimos vários kits de biometria que nos permite hoje prestar um serviço com relação à emissão de carteira de trabalho, carteira de identidade, de forma muito mais ágil, mais rápida, né? Além do mais, a reestruturação também com relação a essas tecnologias, que eu acho que é de extrema importância. O VAPTVUPT foi criado há 20 anos. É a primeira vez que se implementa uma tecnologia nova com relação ao programa VAPTVUPT. E outras boas notícias serão trazidas ao longo dos próximos quatro meses. Por exemplo, a identidade digital, a segunda via simplificada, que nós vamos permitir que os conquistas do cidadão retirem a sua segunda via sem precisar voltar à unidade. Ele vai voltar, na verdade, só para retirar o documento, né? Isso tudo através do site VAPTVUPT. Da mesma forma, a CNH digital também, que pode ser baixada no site do VAPTVUPT. Isso tudo está sendo implementado. Muito bom. De modo que boas notícias nós estaremos trazendo para poder resgatar esse compromisso do governador Ronaldo Caiato com o povo goiano, que é de atenção, cuidado e, sobretudo, respeito para com a boa versação dos recursos públicos. Ótimo. Agora, só para a gente reforçar, então, a partir do dia 16 de setembro, as pessoas começam a fazer um agendamento no site do VAPTVUPT para a emissão de carteira de identidade, de trabalho e também... Seguro e desemprego. Seguro e desemprego. Começa o agendamento, mas o atendimento agendado é dia 23, é isso? Bom, eu preciso reforçar aqui para que não pare nenhuma dúvida. Para as pessoas não... É, porque senão a gente fala, ó, já está começando, senão daqui a pouco já tem gente entrando no site, vai, mas eu não estou achando, não estou conseguindo... Então, a partir do dia 16, entra no site para agendar, mas o atendimento... A partir do dia 16, os agendamentos já estarão abertos no site do VAPTVUPT, Você que busca a emissão da sua CNH, aliás, a emissão do seu RG, que é a carteira de identidade, a emissão da carteira de trabalho ou entrada em seguro-desemprego, a partir do dia 16, você poderá fazer esse agendamento no site do VAPTVUPT. A partir do dia 23, esses agendamentos somente acontecerão no site e os atendimentos somente serão realizados para quem está agendado. Você que não tem acesso à internet, não tem problema. Basta procurar uma unidade VAPTVUPT, fazer o seu agendamento lá. Você vai sair da unidade com a data e horário do seu atendimento para a retirada de carteira de identidade, carteira de trabalho ou a entrada no seu seguro-desemprego. E qualquer dúvida, acesse o nosso site. As informações estão lá. VAPTVUPT.gov.gov.br Ótimo, agora está bem explicado para ninguém fazer confusão. Muito obrigada, Diogo e Iqueda, que é superintendente do VAPTVUPT. Obrigada. Que agradeço. Ótima parte. Obrigado.